No vídeo de hoje você vai ver a surpresa que eu fiz e o pessoal que trabalha comigo, o pessoal da minha equipe. Eu dei pra eles de presente uma viagem maravilhosa, lindo, maravilhoso. E você vai acompanhar tudo dessa viagem, todas as informações aqui, hoje, nesse mesmo canal. Por essa razão, clica no gostei e compartilha esse vídeo com seu amigo e sua amiga. Então, como vocês sabem, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, tem algumas pessoas. Hoje em dia tem quatro pessoas que trabalham CLT, que estão mais envolvidas com o assunto, lidam diretamente com os growers dedo verde, que tem que lidar diretamente com a produção de conteúdo, que tem que ter o conhecimento direto sobre a planta. E nós também temos outros membros do time que ajudam em outras áreas, na edição de vídeos, nas partes mais técnicas. Eu consegui, dessa vez, trazer o time que está mais ligado com a produção de conteúdo, com o tema canábico. Espero um dia poder trazer todo o time, mas hoje consegui trazer toda a minha equipe que lida diretamente com a planta para aprender mais sobre o assunto aqui no Uruguai, na Expo Cannabis. Então, eu estou aqui na academia do hotel, se é que a gente pode chamar isso aqui de academia, né? Porque, pô, eu vim na esperança que eu ia fazer aqui um supino e só esteira. Quer fazer treinamento funcional? Vai fazer crossfit na praia! E o pessoal do meu time está aqui trabalhando e conversando. Dá um oi aí, pessoal. Bom, o pessoal está ali, vão ficar ali trabalhando. E eu vou aqui mostrar para vocês o hotel que a gente está. Bom, então aqui, esse aqui é o hotel. Ali, o hotel cenário, esse é o quarto das meninas. E esse aqui é o quarto das meninas. Está bagunçado, né? Porque a gente estava dormindo, é claro. Coisas proibidas para menores de 18 anos ali também. Mas, enfim, bem legal aqui a vista. Bem legal. E é muito bom poder trazer o meu time aqui para poder aprender, para poder ajudar mais pessoas a ficarem livres do prensado e terem flores lindas e resinadas, iguais ou até melhores do que a dos países legalizados. Beleza? Tamo junto? Então vamos lá que eu vou terminar de te mostrar aqui o hotel. Deixa eu colocar a máscara, porque tu pode andar no hotel sem máscara, né? Bom, então esse foi o hotel. Agora a gente está aqui na rua. E eu vou ali agora em outro rolê. Daqui a pouco a gente está indo no evento, na Expo e você também vai poder acompanhar mais sobre a Expo no próximo vídeo. Se você curtiu o tema desse vídeo, curte esse vídeo, comenta aqui se você também gostaria de ganhar de presente aí de onde você trabalha, uma viagem para o Uruguai, para um evento legalizado. Ou se você também deseja trabalhar com essa planta. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Grande abraço e boas colheitas. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal